Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi, me acordei de 4 horas porque minha consulta é de 7 horas é no Espinheiro, então eu tava me arrumando, etc, vou sair agora com o meu irmão e a gente vai contando o processo, tá? Esse aqui é o blog 2 desse processo de... eu disse a vocês que eu ia me operar, né? Então, saí de 4 horas da manhã, me acordei, me arrumei, 5, 5 e 30, fui pra cidade com meu irmão, cheguei atrasado, os ônibus muito lotados aí, eu fui procurar o local, eu lembrava por alto, eu sei que fazia 2 anos que eu fui lá aí eu errei o local, por isso eu demorei mais um pouco, eu cheguei lá de 8 ou 8 e 10 aí já tinha me chamado, porque esse era por horário, não era por chegada, assim, quem chegasse primeiro era atendido primeiro? Não, era por horário marcado, aí infelizmente no atendimento eu não percebi, ela marcou de 7 horas mas era exatamente de 7 horas que eu seria chamada, aí eu fiquei, eu... ela ajeitou, a atendente me atendeu, eu botei meu dedo pra confirmar que era eu mesmo, aí ela me recolocou pra ele me chamar de novo, aí fui passando, era 10 horas eu já tava ficando com a bunda quadrada, aí quando deu 11h20 e não me chamava, chamando todo mundo, eu fui lá de novo aí já não tava mais a pessoa que me atendeu, tava a outra pessoa aí ela disse, mas você ficou suspenso aqui, porque ele me chamou e você não tava aí eu disse, mas a outra atendente que me atendeu, ela tinha me recolocado pra ele me chamar então ela deu esse rinho lá, assim, aí a outra fez, eu vou botar você pra ser atendida agora, porque eu reclamei, né você paga um plano de saúde e assim, né, aí eu reclamei e ela me botou, quando eu cheguei lá ele já me chamou ele nem, ele nem chamou pela TV, né, pelo sistema que chama, ele saiu da sala e me chamou pelo meu nome eu fui lá, praticamente assim, eu mostrei lá o exame, porque já foi direto, pra remarcar o exame que é um exame, é, é, uma ultrassonografia com dor das duas pernas, né, pra insuficiência venosa aí, esse é o exame que eu vou fazer, que eu tenho que marcar, não podem logo fazer não tenho que marcar esse exame, aí como eu tô muito cansado, eu não vou marcar agora, eu vou marcar amanhã aí quando eu for fazer o exame, eu faço o terceiro vlog, que eu tô fazendo as etapas do processo de como é pra você passar por uma cirurgia num angiologista, aí eu perguntei aí, viu, é, eu perguntei, doutor, o senhor é que vai operar? ele disse, sou eu mesmo, eu atendo e eu opero, aí pronto, é isso aí, então é isso aí, por enquanto é só isso quando eu marcar que eu for, aí eu falo e mostro um pouquinho o exame eu não posso mostrar certos detalhes, mas mostro um pouquinho, que é aquele resultado que mostra o desenho das pernas, o azul, às vezes que tão boa, o vermelho, às vezes que tão doente eu mostro quando eu for pro exame, porque quando a gente vai fazer o exame, a gente recebe o exame na hora então é isso aí, gente, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser, e eu fui e fiz a manutenção do meu aparelho eu atrasei meu aparelho pra fazer no dia da consulta, que era pra eu fazer uma viagem só aí de lá eu fui pro centro do Recife, fiz a manutenção do meu aparelho lanchei, comprei umas coisas e cheguei agora tô super cansado e com muito sono, porque eu me acordei muito cedo então, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma maquina do PagSeguro é só, só, o link, se inscreva no canal e executa essa compra pra ser feliz Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G Moderninha X também, eu deixo o link aí do PagFone quem quiser a máquina, é só acessar o link e comprar a sua máquina eu agradeço a todo mundo que comprou a máquina nos meus links se inscreve no canal, dá um joinha, tamo junto vamos em frente, coisas vão acontecendo a Moderninha Smart, a Moderninha 2, tá? da Sumi, que ela é fininha, é igual a da Infinity Pay é a máquina que eu tô aguardando chegar, tá? e eu deixo o link das 7 máquinas aí quem comprar, já compra todas as máquinas modernas do PagSeguro no VIX deixo o link do Mercado PagFone Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED sistema operacional Android 4G e embaixo do vídeo tem a palavra de inscrever-se no canal dá um likezinho tamo juntos vejo os comerciais pra ajudar o canal e eu vou contando tudo, até o processo depois que eu me operar é um vlog que eu tô fazendo quando eu me operar, o que eu tô sentindo como é que tá se vai estar tudo bem porque eu vou ter probleminha, né? que ele vai fazer a retirada da via afimoral, né? que é a via da colcha tô um pouquinho assim, tenso, mas vamos lá tchau, tchau, um abraço tchau, tchau